Para muitos, a década de 1990 marcou o melhor momento do jornalismo político brasileiro. Dois episódios destacaram o trabalho de repórteres a partir de Brasília e mudaram os rumos do poder e da política do país. O primeiro foi o caso P.C. Farias, que levou ao impeachment do então presidente, Fernando Collor. O segundo foi o escândalo dos anões do orçamento, que obrigou o Congresso Nacional a sair do seu corporativismo cortando na própria carne, caçando e punindo deputados e senadores. Os dois episódios caracterizam-se pelo total protagonismo da imprensa. Os fatos foram desvendados e detalhados pelos jornalistas. E foi a partir das informações impressas em jornais e revistas que vieram depois os desdobramentos em comissões parlamentares de inquérito, em investigações na Polícia Federal e no Ministério Público e em eventuais ações na Justiça. Uma mudança significativa ocorrida, com o fortalecimento do Ministério Público e da Polícia Federal e com o enfraquecimento da imprensa a partir da atual crise do jornalismo, é que esse protagonismo se inverteu. Hoje, na maioria das vezes, os repórteres têm somente publicado o resultado das apurações e investigações que são feitas por procuradores e policiais, que, numa relação de confiança, lhe passam o conteúdo. O caso da Vasa Jato, como se batizou a série de reportagens que vem sendo publicada pelo site The Intercept e outros veículos, trouxe mais uma novidade nesse relacionamento. Conteúdos obtidos a partir da ação de hackers nas redes de relacionamento que hoje todos nós temos na internet. É, evidentemente, uma novidade, não um ponto fora da curva. Basta lembrar, por exemplo, que os relatos da união de um jornalista veterano com uma jovem hacker são o mote de uma das mais celebradas séries de best-sellers do momento, a saga sueca Millennium. Qualquer que seja, porém, o caminho, seja maior ou menor o protagonismo do trabalho do repórter, em todas as situações, há sempre a discussão sobre os limites éticos e legais que envolvem o cada vez mais necessário exercício do jornalismo. E não se engane, quanto mais questionado e criticado por autoridades, quanto mais ódio gerar entre as torcidas, mais necessário vai se tornar o jornalismo de qualidade. E, em linhas gerais, a primeira coisa a nortear esses limites será sempre o interesse público. Se tais informações são de interesse público, elas devem ser publicadas. No caso que envolve diretamente agora o site The Intercept e o jornalista Green Greenwald, é justamente a manutenção da lamentável guerra de torcidas que outra vez vai empanando a compreensão do que é a função e o trabalho dos jornalistas. Na relação entre jornalistas e fontes e nas discussões sobre quais seriam os limites da relação dos repórteres com as suas fontes para a obtenção das informações que consideram de interesse público, a discussão não deveria ser contaminada pela paixão das torcidas do nosso flaflu político. Não é justo questionar determinadas relações e relativizar outras. Uma das últimas reportagens publicadas pelo Intercept, a partir do material da Vaza Jato, trata justamente da relação entre jornalistas e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. A reportagem questiona essa relação e afirma que jornalistas, no acerto com suas fontes, poderiam ter ultrapassado limites éticos. É fato que a Lava Jato procurou desde o início cercar-se de jornalistas numa estratégia de fazer com que suas investigações ganhassem mais notoriedade. Dez anos antes da investigação começar, o juiz Sérgio Moro, que hoje é o ministro da Justiça, já destacava a importância dessa parceria em um famoso artigo de sua autoria, onde analisa as razões do sucesso da Operação Mãos Limpas na Itália. Mas é justamente a possível ultrapassagem de limites na relação com as fontes que fez com que o procurador Wellington Oliveira considerasse poder apresentar denúncia contra a Greenwald. Da mesma forma, foi a partir da obtenção de conversas do hacker Luiz Molição com Greenwald que ele chegou a essa conclusão. Nas conversas, Molição negocia a publicação das informações que obtivera e pergunta a Greenwald se ele deveria apagar as mensagens para não deixar rastros. O procurador entendeu que o jornalista dava orientações de procedimento aos hackers, o que caracterizaria o seu envolvimento. A reação de autoridades e outros à denúncia contra a Greenwald é mais do que correta. Acendeu-se um sinal maior do que amarelo de ameaça, no caso, à liberdade de imprensa. Porém, da mesma forma, nada parece indicar muito claramente que os jornalistas que tinham relação com os procuradores da Lava Jato, da mesma forma, tenham avançado além dos seus limites legais e éticos. Nos dois casos, as conversas parecem fazer parte apenas do tipo de negociação comum que há entre jornalistas e fontes antes da publicação de matérias. Em um ou outro caso, para se concluir acerca de limites ultrapassados ou não, é preciso que as avaliações não se contaminem pelas paixões. Em 1917, o senador americano Hiram Warren Johnson disse o seguinte, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Na atual guerra de torcidas que virou o debate político brasileiro, perderemos todos nós se a nossa vítima também se tornar a verdade. Eu sou Rudolfo Lago, essa é a coluna Informação, que você lê todas as quintas-feiras na edição impressa do Jornal de Brasília ou aqui pelo site do Jornal. Até a próxima quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho